Oi gente, tudo bom com vocês? De volta com mais um vídeo no canal, o primeiro do ano, tá gente? Acabei ficando sem gravar por uns dias, mas estou de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha arrumação da minha fateleira que eu vou organizar ela novamente. Eu fiz duas fateleiras, já mostrei isso aqui pra vocês tinha uma ali na parede e uma aqui do lado do jardim vertical. Eu tirei a que tava ali na parede e coloquei ela aqui junto com a outra e ficou como se fosse uma estante e agora eu vou colocar algumas plantinhas nela, tá? Vou mostrar pra vocês como é que estão minhas plantinhas. Vou organizar, colocar aqui na pateleira nova, vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês como é que estão as minhas plantinhas lá na minha área de serviço. Algumas, gente, eu estou perdendo, tá? Tá muito quente, eu deixei um pouco elas ali fora e estão queimadas. Eu já até mostrei também pra vocês aqui em um vídeo mostrando elas e outras estão morrendo. Então eu vou organizar, trazer algumas de lá de fora da área de serviço trazer aqui pra minha frente, pra frente da casa. Vou colocar aqui nessa prateleira vou dar uma organizada e vou estar mostrando isso tudo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo se vocês gostam, deixa o like, vou saber se vocês realmente estão gostando de trazer mais vídeos assim pro canal quem não esquece aqui, se inscreve e compartilha o vídeo, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Silva do canal JuPlantes e sejam todos bem-vindos aqui. Vou pegar aqui o celular pra vocês pra vocês verem, né? Pra eu mostrar melhor pra vocês como é que está a estante agora já tem algumas plantinhas aqui, tem duas abacaxezinho aqui, mas eu vou colocar mais algumas que tem plantas espalhadas aqui na área. Eu vou estar organizando, vou mostrar rapidinho pro vídeo não ficar assim muito longo, tá, gente? Mas a intenção é mostrar a ideia a vocês e mostrar como é que estão as minhas plantinhas atualmente. Então vamos lá! Aqui estão as prateleiras, né? Essas três últimas táubas aí é uma peça que estava colocada ali, pendurada na parede além do lado da janela dos quartos. E essas três de cima são aqui, já estava aqui perto do jardim vertical já tá com duas abambai aqui, já estava. Eu só coloquei um pezinho de abacaxi e coloquei a orquídea aqui do lado mas eu vou colocar mais plantas aqui. Olha só, ficou parecendo realmente uma estante Gostei muito disso. Aqui pega sol pela manhã O jardim vertical está aqui. Tem algumas plantas aleatórias aqui no chão Eu vou dar uma organizada. Tem mais plantas aqui, gente espalhadas aqui na mesa e tem mais algumas ali no fundo Vou até mostrar pra vocês como é que estão algumas minhas lá no fundo que realmente estão bem debilitadas e eu vou estar trazendo ela aqui pra frente, né? Pra estar olhando mais, pra ter mais atenção E aí E aí E aí Gente, aqui são as flotas que estão aqui na área Olha só como está o pé de alfinete Seco, gente, muito seco Só tem uma folhinha verde aqui Secou, não entendi muito Estou colocando água, mas queimou, tá? Acho que o sol muito forte Essa daqui também, esse lírio do vento Aqui, olha só Está todo queimadinho, todo judiado E a piorzinha de todas, gente, que eu estou triste, muito triste com ela, né? Como as outras também Mas essa daqui eu estava muito esperançosa que ela fosse se desenvolver E ela está assim, tá, gente? Eu não entendi Ela está muito mole Praticamente está morta Esse galho aqui já secou Essa é a Maria Fumaça Que eu já mostrei em outros vídeos aqui para vocês E de repente, gente, essa plantinha começou a ficar assim O caule dela está murchinho Está morrendo, gente Essa daqui eu acho que eu não tenho mais como salvar, tá? As outras demais, não Essa daqui está bem bonita Essa daqui até está florindo A minha rosinha do sol Ela também está aqui, bonitinha Só que ainda não floriu, tá? Está se arrendada Está se desenvolvendo muito bem Essa outra aqui, ó Já está até com flores também Está bem floridazinha Tão bonitinha ela Agora, não entendi, né? Porque aquelas duas ali Olha só Essas duas aí Bem queimadas mesmo Aquelas ali Eu acho que eu não vou ter mais como salvar E o meu pé de alfinete Que estava muito bonito lá na frente Coloquei aqui fora E ele acabou Queimando Estou perdendo o pé de alfinete Eu vou cortar ele todinho Vou deixar só os talinhos aqui E vou tirar ele daqui Para ver se eu consigo recuperar, tá? Assim Está já finalizado Ficou A minha arrumação aqui na minha estante, né? Minha nova estante que eu fiz Coloquei o máximo de plantas que eu pude Olha só como ficou a arrumação Achei que ficou bem legal Deu para colocar bastante plantas aqui Já reguei todas E aqui em cima, gente Essa enorme Essa samba baia grande Ela estava dentro de casa E eu acabei trazendo ela aqui Para a pateleira Aqui para frente Então Tinha duas Samba baia aqui Agora tem três Olha só Ficou muito legal Eu gostei Do resultado Delas aqui Arrumadinhas E aí, gente O que vocês acharam Teria alguma coisa Que vocês mudariam Aqui nessa Minha pateleira Ou que vocês deixariam De colocar Ou se está muito cheia Deixe aqui nos comentários A gente vai interagir Para me ajudar também A estar montando Essa minha estantezinha Com o passar do tempo Com certeza Eu vou mudando Vou tirando alguma de lugar Essas aqui Do jardim vertical Eu não mexi muito Só mudei algumas de posição Que essa daqui Essa cabeleira de anjo Ou de eripenca O tostão, né Como muita gente chama também Ela estava mais embaixo Então eu coloquei ela ali Mais para cima Botei essa daqui também Poxa mais um pouquinho Para cima Tá Eu lá de fundo Lá do fundo Eu trouxe, gente Essa daqui Que eu fiz um replante Eu troquei a terra Esse lírio do vento E coloquei ela aqui Já está bem regadinha A mesma coisa Eu fiz com a Maria Fumaça Não sei se vai Conseguir salvá-la Mas Eu trouxe ela aqui Para frente Está aqui no meu jardim Tá? Ali está a Rataça Cigana E deu uma organizada Aqui embaixo Deixei a espada De São Jorge E essa espada E aqui no cantinho Está a plantinha A bola de Natal Que ela floriu novamente Eu botei lá na minha comunidade Ela está aqui ainda Viçosa Bem bonita Mas com certeza Ela vai Cair todas as folhas E vai Entrar em dormência E esse foi o resultado Do meu dia Hoje Organizando minhas plantinhas Tá? E eu vou ficando Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Ajudado vocês Ter inspirado vocês A fazer algo desse tipo Tá gente? Se vocês Tenham uma ideia nova Se vocês Achou Que não ficou muito legal Que eu deveria mudar Alguma posição aqui Pode deixar aqui nos comentários Vamos ter as dicas Eu gosto muito E eu vou responder A todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau